O atropelamento do Kaique Brito acabou causando uma polêmica e uma mudança no Rio de Janeiro porque o prefeito da cidade, o Eduardo Paes, decidiu se pronunciar. Bom, acontece que tem uma estatística muito forte porque a avenida onde o Kaique foi atropelado é a avenida da praia, da orla da praia, e lá a velocidade é de 70 km por hora. E pessoal, a maioria das avenidas praianas do Brasil tem uma velocidade máxima menor. Por exemplo, na avenida da Praia Grande é 40 km a velocidade máxima, na avenida de Santos a velocidade máxima é 50 km. No Rio de Janeiro realmente extrapola um pouquinho sendo 70 km, já que se trata de uma área de lazer. E assim, tem até mesmo o vídeo do momento em que o Kaique Brito sofreu o acidente e obviamente que eu não vou mostrar o momento do acidente pra vocês, né? Eu tô pausando o vídeo antes pra vocês não verem essa cena que é chocante. Mas vocês podem ver que antes do choque, o motorista vai até o Kaique Brito. O Kaique Brito, ele atravessa a avenida e aí eles se chocam em algum momento. Obviamente que o momento em específico eu não vou colocar, mas vocês podem ver que o motorista está em uma velocidade alta. No entanto, eu acredito que ele ainda esteja na velocidade dentro da pista, não dá pra saber. Mas 70 km por hora ainda assim é muito rápido, é muito veloz. Então pode ser que o motorista estivesse na velocidade da pista e tava ali rápido mesmo assim, porque a pista permite isso. Se trata de um motorista de aplicativo que se chama Dionis, ele estava carregando ali uma moça, uma criança. E aí ele alegou que o Kaique apareceu repentinamente na sua frente ali, correndo inclusive. E de fato, gente, assim, não parece que a culpa é do motorista. Parece que de fato o Kaique, infelizmente, é a maior vítima dessa história. É o maior afetado, não tem ninguém tão afetado quanto ele. Assim, não teve outra vítima, né? Mas foi um momento de desatenção do próprio ator. É claro, todo mundo erra, mas infelizmente um erro numa avenida pode ser fatal. E tomara que não seja, tomara que o Kaique se recupere e fique sem sequelas. Aí ligou-se um sinal de alerta na prefeitura do Rio de Janeiro, porque por mais que o Kaique tenha aparecido ali correndo e tudo mais, se trata de uma região praiana, da orla da praia, onde as pessoas vão ali se deslocando de um lado pro outro. Tem quiosques ali na beira da avenida, tem estacionamentos do outro lado. Então, assim, eu acho que no caso do Kaique, ele tava no quiosque, aí ele foi pegar alguma coisa no carro, voltou. Então, uma situação depressa, uma situação que ele nem olhou pro lado, foi correndo, pensou que ia ser rápido, acabou se dando mal. Mas isso acontece muito, gente, principalmente com criança. Quantas crianças na praia acabam se perdendo, acabam indo pra avenida. Pessoas que beberam álcool, assim, por mais que a pessoa bebeu álcool, tá errada. Mas não é bem assim que funciona, né, gente? Tá ali numa área de lazer. A avenida da praia tem, via de regra, ser mais devagar, pra que se evite esse tipo de situação. E aí, a prefeitura do Rio registrou cerca de 2.800 acidentes parecidos com o de Kaique Brito. Ah, mas geralmente o pedestre é culpado. É verdade, mas é como eu falei pra vocês, como é uma área de lazer, acaba que as pessoas estão distraídas por ali. E reduzindo a velocidade da via, talvez seja um caminho pra reduzir o número de acidentes. Aí o prefeito Eduardo Paes tomou a decisão de reduzir a velocidade da pista após o acidente do Kaique Brito. O atropelamento do ator Kaique Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa orla, um lugar de contemplação, lazer e paz, tem velocidade máxima de 70 km é um absurdo. Independentemente da responsabilidade, no caso em questão, não é admissível manter isso. Já determinei que a CETRIU me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade. Olha, eu também não concordo em ir abaixando a velocidade de todas as vias da cidade, porque isso torna o trânsito um tanto quanto caótico. Assim como aconteceu em São Paulo, quando o Haddad fez tantas reduções em velocidades de vias, acabou que a coisa ficou bem caótica. Então, pessoal, eu acho que sim, na avenida da praia é uma coisa, porque é um lugar de fato de lazer. Então, as pessoas terem que andar mais devagar por lá, tudo bem. Só que em outras avenidas, em outras vias que não são na praia, aí, vamos ser sinceros, que você não pode ficar abaixando todas as velocidades, até mesmo porque a utilidade de um veículo, de um automóvel, é ele ser rápido, é você chegar mais rápido em um local. Então, não faz sentido você reduzir todas as velocidades e complicar a vida do cidadão. Então, o prefeito do Rio tem que ir com calma também nessas reduções, não é só porque houve o atropelamento. E o que eu fico mais impressionado é, assim, obviamente, é muito triste o atropelamento do Kaique Brito, nós desejamos que ele melhore, mas tiveram outros 2.800 atropelamentos. Somente agora ele tomou essa decisão. É um tanto quanto midiático também por parte do prefeito, né? Quer dizer, então, que ele só se solidariza com o rico, com o famoso. Enfim. Bom, recapitulando sobre o vídeo do acidente que a mídia teve acesso, nós temos uma cena muito curiosa, porque vocês podem observar a reação desse rapaz, ele fica ali muito chocado com a situação e esse rapaz estava com o Kaique Brito. Se trata do apresentador Bruno De Luca, que é muito famoso, por sinal. Óbvio que ele ficou chocado com essa situação e viralizou a reação dele. Muitas pessoas, inclusive, criticando ele por quando aconteceu o acidente. Ele não ter ido até o local, ele não ter ido correndo, ajudar. Gente, ele deve ter ido depois, a gente não sabe. E, obviamente, é uma situação de choque. Aconteceu ali, foi um acidente feio. Eu vi o vídeo sem corte, né? Eu vi o vídeo completo do momento. Obviamente, eu não vou mostrar aqui pra vocês. E acho, inclusive, indelicado mostrar. Eu vi porque acabei vendo, né? Acabei recebendo o vídeo na íntegra. E é chocante, gente. É um acidente chocante. Então, a reação do Bruno De Luca é completamente natural. Óbvio que ele foi ajudar o seu amigo. Mas, ali no momento, ele ficou chocado. E ele se pronunciou. Valendo frisar que o motorista alegou que, no momento em que o Kaique atravessou ali a faixa, ele mudou pra direita. E, de fato, depois do acidente, ele muda pra direita. Ele tava pela esquerda, que é a vinha mais rápida. Depois, ele vai pra direita pra tentar não acertar o Kaique, mas não dá tempo. Já tinha acertado neste momento. E, de fato, o Kaique aparece do nada ali correndo. Não tinha como o motorista fazer nada. Mas, agora, não adianta ficar julgando ele. Afinal de contas, ele é o único prejudicado pelo próprio erro. Então, que ele fique bem e que ele se recupere o quanto antes. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Continuem ligados se vocês quiserem continuar acompanhando esse e outros casos. Até a próxima e tchau!